Às vezes eu acho que eu tô voando. E às vezes eu acho que eu tô caindo. O mundo devia ter essa sensação, pelo menos uma vez na vida. Como assim? Dominar aquilo que é maior do que você. Meu ex-marido me persegue, falando que eu não posso prover um lar estável pros meus filhos. Por que a gente não pode ir embora com você? Você tá putucando a onça com a baracuta. Só quero ser mais uma na noite. É tão difícil. Eu sei o que tá acontecendo, Raul. O que você tá fazendo? Sou tanto. Eu tô louco por essa mulher. Você tá acabada. Senhora, eu ficar aqui, se eu não vai acabar com a senhora. Por que ele tá discutindo? Eu não sei. Minha filha, eu sei que você tá sofrendo. Casamento é difícil mesmo. Tem que ter paciência, filha. Não bota a mão em mim. Se eu te bater de verdade, eu te matava. Ângela Maria Fernandes Diniz. Quantas vezes eu tenho que pedir pra você que eu não quero. O Raul faria qualquer coisa com você. Vira de cabeça hoje mais cedo. Você quer saber de uma coisa, Raul? Vai embora. Se mete. Deixa ele se resolver. Eu não sou sua! Eu não sou sua. Eu não sou sua! O problema é que a lei nunca tá do nosso lado. A justiça é dos homens. A justiça é dos homens. Legenda por Sônia Ruberti